Fala aí rapaziada, tudo bem? Vamos estar mostrando alguns detalhes do Fusca que foi finalizado essa semana com a gente. Fiquei agora com os vídeos dele, não se esqueça de deixar o like e se ainda não foi inscrito no canal, se inscreve aí. Vamos lá? O som do Fusca tem pra voz 10.369 Piner 6992 em cada porta, sendo 20 no total. 6 Twitters Tiger Audio ST300 em cada porta, sendo 12 no total. 1 DVD Piner Double Gen AVH-G218 e 6 Subwoofers Spiner 308 na caixa. Pra tocar esse som, são utilizados duas Hotstar 1200 para o Subwoofer, um exclusivo 3K para os 69 e um exclusivo 800.4 para os Twitters. E de fonte eles utilizam uma usina de 320 Amperes. E de fonte eles utilizam uma usina de 300 Amperes. E de fonte eles utilizam uma usina de 300 Amperes. E de fonte eles utilizam a M- paying data de 400am, salva de 400am. E de fonte eles utilizam a P- homicide showed que São Więmans haven't conseguido entender as quantity. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto